Segundo sete, vem para o saque, para o serviço, Tata, vai bola para o Filipinho, já olhou para o outro lado, bola caiu, foi de segunda mesmo, foi de segunda, vai bola do Tata, e aí conseguiu o ponto, tá, o incentivo, do Tata, joga para o alto, vem o Renanzinho, vem com o Tata, vem o Águia, deu defesa, 4-3, segundo sete, e aí conseguiu encaixar o diagonal, conseguiu o ponto, abre dois pontos, 6-4, vem o Tata para o serviço, Filipinho, Anderson, tentou pegar o Águia, foi o Renan, vem o Águia, deu na Jaguaral, vem o Filipinho, subiu o Renan, Tata defendeu, vem o Águia, Tata, bola para o Renan, no fundo, voltou, vem o Águia, grafou, defendeu, bateu na rede, não voltou, não voltou a bola, e agora troca de lado, dois pontinhos, segundo sete, 7-5, para o Águia e Tata, primeiro sete do Filipinho e o Renanzinho, essa é a semifinal, melhor de 3 sets, vem embora o novo Filipinho, Renan, Filipinho, tentou o Tata, diminui, 6-7, segundo sete, segundo sete, e agora, vem o Tata, vem o Tata, subiu, vem o Renan, Filipinho, no peito, defendeu, Tata, manda no fundo, segundo, Filipinho correu, pegou, salvou, tá longe, para na rede, mais um ponto para o Águia e Tata, dois pontos ainda, 8-6, segundo sete, preparado o Montinho, vem agora o Tata para o serviço, e agora o Tata, vem para cima do Renan, Manta, para no meio, o Águia foi na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, encosta, Felipinho e Renan, 7-8, você acompanhando o Tata de número 10, aqui em Palmas, no Tocantins, na Arena Dubai, para o serviço, com calma agora, vem Felipinho, Anderson Águia, botou, subiu, deu o voo da Águia, o Felipinho, foi de lado, voou na bola, ponto impressionante, continuando, no serviço, Felipinho, tudo igual, 8-8, segundo sete, primeiro deu Felipinho e Renan, vem o Tata, no pingo para trás, passou, e aí, bateu na fita, enganou o Tata, vira, vira, ganhou em Felipe, em 9-8, se vencerem esse, segundo sete, vencem o jogo, e aí vão fazer a final com o Vinícius e com o Tata, e agora vem para o serviço, em cima do Tata, vem o Anderson Águia, vem o Tata, mandou para cima do Renan, Felipinho, Renan, bota a bola no fundo, e agora volta a abrir dois pontos, 10-8, volta não, abrindo agora dois pontos, o Felipinho e o Renan, estava na frente dois pontos, o Tata e agora, o Felipinho e o Renan, tomam a frente e abrem dois, vem o Águia, Tata subiu, deslocou, para na linha, bola boa, que finta, do Tata, 9-10, segundo sete, primeiro deu, 18-15 para o Felipinho e o Renan, e aí, e aí, e aí, bela bola, mais um ponto para o Felipinho e para o Renan, dois pontos de novo, 11-9, segundo sete, lá vem o Tata, subiu, mandou aí, foi o Felipinho, pingou, chegou inteiro na bola o Águia, subiu, bateu na fita, deu defesa, Renan, Felipe, deu o Tata, viu o Renan, Felipe, o Banda, bola do fundo, e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e agora, Tatá e o Águia tem que vencer, tem que vencer esse sete, para levar para o tie-break, se der o Felipinho e o Renanzinho, eles garantem vaga na final, para jogar contra o Vinícius e o Paraná, um jogaço, você acompanhando direto da Arena Dubai, aqui em Palmas, no Tocantins, o Tata de número 10, se venceu, o Renanzinho e o Felipinho, e aí, já vai levar uma final, contra o Vinícius e o Paraná, uma decisão espetacular, agora no pedido de tempo, agora no pedido de tempo, a doça invertida, versando, o outro, a doça à Valeu, e aí, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, 12 a 9 Se der Felipe Renanzinho Garante vaga na final contra o Vinícius Paraná Depois do pedido de tempo Autorizado Vem Tatar Bola no fundo Voltando, marcando 10 a 12 Décimo ponto pra Águia e Tatar Tá aí ó, o Águia Combinando com Tatar Autorizado Vem a bola em cima do Renan Filipinho Renan Foi o Felipe Felipe foi lá em cima e cravou Aquele momento foi o Renanzinho Filipinho cravou, faz o décimo terceiro ponto 13 a 10 13 a 10 Vai abrindo 3 pontos Vem agora com Tatar Vem Águia Vem o Tatar Pingo Joga pra cima Renanzinho Filipinho de novo Bateu, bateu na fita Bateu na fita, o Águia na ponta do dedo Passou de segunda Renan É o tecido Foi de segunda Foi lá em cima Marcando O décimo quarto ponto 14 a 10 Troca de lado 14 a 10 14 a 10 4 pontos Segundo 7 Autorizado o Filipinho Anderson Águia Tatar Bola no fundo Bola boa Fez o lobby Diminuiu a diferença 11 a 14 Três pontinhos Tem que vencer esse set Do Águia e o Tatar Semifinal Na outra o Vinícius e o Paraná Venceram Juninho e Saldanha Vem a bola no fundo Conseguido o ponto Décimo quinto 15 e 11 Vem a bola no Tatar Águia Tatar vando Para no fundo de novo Décimo segundo Vai diminuindo 12 e 15 Bora do Felipinho Mandou andar o Felipinho Subiu Amigo Que pulo Que pancada Que voo do Felipinho Décimo Décimo sexto ponto Ele abre na direita Pega impulso na diagonal E manda uma pancada Amigo Bola no Tatar Vem o Águia de segunda Boa do Águia agora Décimo terceiro ponto 13 16 Volta três pontinhos Reta final de jogo Ou de 7 Vem a bola no Renan No Felipe Vem o Felipinho E agora só largou Só pingou Para marcar o décimo Sétimo match point Para fechar o jogo E garantir uma vaga Na final Em cima do Tatar Águia Vem o Tatar Para salvar Agora Pode fechar Renan Parte na fita Deu defesa Zanderson Águia Arriscou tudo E acabou errando Felipinho e Renan Zinho Na final Do Tatar De número 10 Aqui em Palmas No Tocantins Na Arena Dubai Felipinho e Renan Zinho garantem vaga Para final Se abraçam Comemoram Final será contra Vinícius E Paraná E agora Juninho Saldão Enquadra Teremos disputa De terceiro e quarto Aí deve dar um tempo Para descansar O Águia E o Tatar Que acabaram de jogar Para depois Ter a grande final Renan Zinho e Filipinho Contra Anderson Vai ser um jogaço E agora A disputa Terceiro Daqui a pouco Só esperando voltar Da Tayroca Descansando um pouquinho Para a disputa Do terceiro E a grande final Daqui a pouco Acabando esse jogo Para dar um tempo De descansar O Filipinho e Renan Zinho Para enfrentar Paraná e Vinícius Sobre Sobre Só descansando Esperando um pouco Para começar A disputa De terceiro e quarto O Águia E o Tatar Descansando um pouco Que acabaram de jogar Para depois retornarem Vai vir ali O Saldanha Já fazendo um montinho Daqui a pouco Voltando O Tatar e o Águia Para a disputa De terceiro E aí logo depois A grande final A grande final Entre Águia Águia A grande final Entre Vinícius E Paraná Contra Renan Zinho e Filipinho E agora Você vê o Juninho Conversando Com o primeiro Árbitro E agora É E aí Daqui a pouquinho voltando O Águia está para a disputa de terceiro E depois a grande final Paraná e Vinícius Felipe Renan Final melhor de 3 sets Agora Jair O Teta voltando E o Águia também Tudo pronto Ele vai subir a bola de novo Para a disputa Do terceiro lugar O Águia está para a disputa de terceiro lugar Obrigado